Olá, tá tudo bem com você? Cara, quero falar pra você de um forno de micro-ondas que é um baita de um sucesso. É um modelo grill de 30 litros, ele é bem grande, tá? 30 litros é um tamanho, assim, sensacional pra você preparar muitas coisas. Ele tem o grill de quartzo e também possui o revestimento Easer Clean. Se você não conhece essa tecnologia, eu já vou falar pra você, mas é algo fundamental que eu não pegaria outro micro-ondas que não possui isso, tá? E ele tem um puxador de prata espelhado. Cara, é muito elegante. Um dos pontos que a galera tem gostado muito, além de toda a performance e tudo mais, é a estética. Ele é extremamente bonito, assim, é muito bem construído e, na minha opinião, a LG acertou em todos os detalhes. E, galera, sempre que eu trago um vídeo aqui no canal, eu faço uma pesquisa de preço e tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. E foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo, tá? Acesse o link aí embaixo, confere todas as informações, veja todas as características, veja todos os detalhes. E se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente como tá sendo a sua opinião sobre ele, o seu uso no dia a dia, os pratos que você tá fazendo, como você tá extraindo mais performance. Então, assim, isso é muito bacana porque você também vai ajudar mais pessoas que estão interessadas sobre esse modelo, né? Então, deixando a sua opinião aqui, é livre nos comentários, opina sobre tudo. Você vai estar ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal, querendo conhecer um pouco mais sobre ele. Mas eu acho ele muito top, é um sucesso incrível e foi exatamente por isso que eu quis trazer ele aqui no canal. Então, acessa o link na descrição e confere, tá bom? Ele tem como principais características a limpeza fácil, que é o Easier Clean. O que que é isso? Cara, internamente ele foi construído e foi projetado pra não deixar grudar gordura, sujeira. E quando você terminar ali de esquentar as comidas, de preparar aquilo que você tá fazendo, você consegue limpar com muito mais facilidade. Porque ele é projetado pra evitar com que a sujeira se acumule dentro dele. Então, isso aqui é uma diferença que é brutal, assim. Só quem possui sabe o quanto é bom e não abre mão. Não quer mais micro-ondas que não tenha um projeto interno. E, cara, isso é muito fantástico mesmo, assim. Ele tem pratos grilhados e você consegue, né, porque ele tem a função de grill também. Então, não é apenas micro-ondas. Isso é fundamental. O que que adianta você pegar só micro-ondas? Esse modelo aqui já tem um grill em quartzo, cara. Isso é muito bacana pra você conseguir fazer aí comidas mais sofisticadas, né, mais saborosas e conseguir trabalhar melhor. Esse é um ponto muito legal também. Esse micro-ondas da LG, ele é mais rápido, tem segurança e também um espaço grande. Como eu falei pra vocês, dá pra preparar muita coisa. E outro ponto do qual é muito bem recomendado pela galera que tem adquirido é a economia de energia. Ele tem eficiência energética A. E, cara, isso é muito bacana porque o impacto que você vai sentir na sua conta de energia é mínimo, assim. E isso é fundamental. Hoje em dia não dá pra ter itens que gastam muita energia porque conta de energia é caro, né, galera? Então, não tem como você abrir mão desse fator. E, na minha opinião, assim, a LG acertou em todos os detalhes. Não é à toa que a turma tá falando tão bem, tá gostando bastante. E foi por isso que eu quis trazer um vídeo especialmente desse modelo pra que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais. Porque ele é um baita de um sucesso e um preço muito legal também. Acesse o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, garantiu. Volta aqui depois e comenta aqui embaixo o que você tá achando sobre ele, o que você tá curtindo. Mas esse é um modelo muito top. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Aproveita também e se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho. Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, pra uma amiga. Compartilha no grupo da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos no WhatsApp. Porque, quem sabe, você não ganha de presente um forno microondas desse de alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram bastante sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal. E sempre que você compartilha, você também ajuda o canal a crescer e a se desenvolver. Tá bom? O link tá aí na descrição. Acessa, confere, se garante, volta e conta pra gente. Até pra você poder ajudar mais pessoas aqui do canal também com a sua opinião. Que é super importante. Tá bom? Até a próxima. Obrigado e até mais.